Olha, nos finais de semana, ninguém gosta muito de ir pra cozinha, né? Por isso, quem investiu na produção de carnes assadas para os almoços de sábado e domingo tem conseguido um bom sustento, viu, pelas ruas de Goiânia. Mônica Novaes foi achar essas delícias pra gente. Olha aqui. A todo momento, chegam clientes. Parece até que vieram seguindo o cheirinho da fumaça dos assados na brasa. Hum, propaganda melhor que essa não poderia ter. Eu tô levando uma costela gaúcha e uma linguiça suína. A vantagem é que, por exemplo, se for fazer uma costela gaúcha hoje na sua casa, você tem que começar a assar às sete da manhã, né? Aqui você vem onze da hora do domingo, já compra e já tá pronto já. O sabor e a praticidade são os grandes atrativos. Porque é só escolher e levar pra casa o corte e o tipo preferido de carne. Tá sempre pronto, quentinho, gostoso, feito na hora. O Cássio é freguesa há muitos anos. Eu sempre venho aqui, sempre possível, que é muito bom. É um preço satisfatório também. Das mais de 70 peças vendidas pelo Ilha aos domingos, metade é frango. Mas ele tem ainda costela gaúcha, linguiças, lombo, pernil. E como acompanhamento tem vinagrete, arroz, maionese, feijão tropeiro e mandioca. Almoço completo. A clientela elogia o tempero, qualidade, o jeito da gente trabalhar, né? Mas é mais tempero mesmo. E é a praticidade também que atrai muita gente? Também, né? Geralmente hoje ninguém quer fazer comida em casa. Então já vem buscar aqui pronto, tem um pouquinho de cada, muitas opções. O Ilha atende clientes neste ponto, na Nova Suíça, há cinco anos. Chega cedo pra preparar o fogo e assar as carnes. A Emily ajuda nas vendas. No sábado mesmo, igual muitos trabalham, já passa aqui do serviço, já leva a comidinha pronta pra casa, né? Que geralmente ele chega mais ou menos uma hora do serviço, já passa aqui e já tá tudo prontinho pro almoço. Os assados já são a principal fonte de renda deles. Aqui, cinco anos, tem outro ponto também que já tem dez anos, mais ou menos, que a gente trabalha. Tem meus pais, a família todinha trabalha com isso aqui. Carnes assadas no bafo também são um sucesso. Nesse estabelecimento, no Jardim Atlântico, os clientes fazem fila. Costelas bovina e suína passam quase 24 horas assando pra chegar ao ponto e apurar o sabor. O frango é mais rapidinho, leva quatro horas pra chegar ao ponto. Gilberto garantiu o almoço em família. A família tá reunida? Tô levando um franguinho e uma costelinha de suína. Pra atender todo mundo? Todo mundo, é isso aí. Tá só esperando a comida chegar pronta? Tá só aguardando que chegar, que o resto tá pronto lá já. A Daíra é cliente antigo e não abre mão da costelinha suculenta. Uma costelinha de porco, né, assadinha, uma delícia. E o senhor leva algum acompanhamento, prepara em casa? Eu levo uma farofa, né, e as verduras também que eles têm aqui, né, congeladas, uma delícia. E as verduras também que eles têm aqui.